Se coloque em barra mil, vivo fazendo besteira Se eu me pergunto, eu me pergunto, eu me pergunto, eu me pergunto pra sua família Isso é uma loucura, paixão e loucura Se você me fala, eu falo, que eu quase sempre vou ser quem procura E é por causa do Deus que se afarmar, que a majestade você não mora E é por causa do Deus que se afarmar, que a majestade você não mora E é por causa do seu trabalho, que a majestade você adora Vou dar uma vez, eu fico em barra mil, sábado e manhã eu levo Que não ser um...